Então, é um local necessitado de uma igreja. E esta igreja não é só uma igreja, ela é uma igreja que gosta do social, projeto de idoso, para criança, para viúvo. Então, eu quero conclamar a todos vocês, meus amigos, para interceder por nós, orar pela Igreja Evangelica do Tempo Consagrada a Deus, pelo pastor Marco Silva, o presidente. E quero que você deixe seu like, que você possa deixar o seu compartilhamento, se inscrever no canal, me seguir e espalhar este vídeo para milhares de pessoas, para que possa até mesmo chegar ao gestor municipal de Mossoró e que os vereadores de Mossoró possam sensibilizar e tentar convencer o prefeito de Mossoró a tirar o documento que foi arquivado e mandar enviar para mim. Para liberar. Está aqui o pastor Marco Silva, está liberado, e vocês podem construir o templo da igreja. E aí a gente possa estar com ele. Agora, depende de você, da sua família, compartilhar, curtir, comentar e deixar só uma manifestação de incentivo de fé, para que o coração de ferro possa se transformar em coração de carne. Há mais de dois anos que não venho aqui, no terreno da Igreja Evangelica Tempo Consagrado a Deus, aqui no Conjunto Santa Júlia. Faz alguns dias que eu tenho o desejo de vir aqui, gostaria até mesmo de limpar, mas limpar nessa gestão que nós estamos faz doer o nosso coração, a nossa alma, nos entristece. Está aí a placa, está vendo? Está até cinza. Mas não tem como a gente colocar a placa nova da identificação, porque a gente não sabe qual dia nem a hora que a gente vai voltar a sonhar para construir o templo consagrado a Deus aqui no Conjunto Santa Júlia. Está aqui. Isso aqui é uma benção que Deus nos deu. Está aqui a placa. Aqui a placa aqui. Está apagada, mas está ali. IETCDB, Igreja Evangelica Tempo Consagrado a Deus do Brasil, proprietário, Igreja Evangelica Tempo Consagrado a Deus do Brasil, sede, Templo da Vitória, Moçalão Rio Grande do Norte, CNPJ 2391-6460-0001-60. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração, Mateus capítulo 21 e 13. Projeto, quem começou os projetos foi o engenheiro Charlie, e o CREA, está ali, tudo direitinho. Então, o endereço, Avenida da Integração, 63, Baixo Santa Delmira, Moçalão Rio Grande do Norte, é o contato da igreja, missionário, missionariode, arroba, rotaemail.com, ali está o meu e-mail, celular, 84-996-11-6432. E aqui foi um presente que Deus nos deu na gestão da doutora Rosalba Cialini. Mas, na gestão atual, a gente teve esse impasse. O alvará de construção já está tudo pronto, já foi arquivado, né? Mas, Deus há de nos abençoar, nos fortalecer e nos trazer a esperança. Nós estamos aqui, meus queridos, observando, tem lixo, certo? O povo se aproveita que tem lixo, mas aqui é da nossa igreja. Por mais que o prefeito de Mossoró, atual, não libere o alvará de construção que está arquivado, mas aqui é a propriedade do senhor, certo? Louvado seja o nome do senhor. Veja, meus queridos, aqui, ó, aqui era a primeira parede que é onde eu estou. Está totalmente entupido por causa da chuva. Entupiu. Tudo entupido aqui. Aqui nós consagramos esse terreno, né, para louvor da glória do senhor Jesus. E nós vemos aqui, eu quero dizer para vocês, que não está sendo limpo, porque a gente não se sabe qual é o dia que Deus vai quebrantar o coração do gestor municipal de Mossoró para liberar o alvará de construção, porque a gente já tentou todas as formas, né? Mas Deus vai nos abençoar e nos fortalecer e com certeza Deus vai mostrar meios para que esse documento saia do arquivamento e chegue nas minhas mãos e nós possamos imediatamente, nós possamos imediatamente fazer todo o muro aqui do nosso templo, onde vai ser o nosso templo. Louvado seja o nome do senhor. Nós estamos aqui no fundo, onde será o fundo da igreja, certo? Está vendo aqui? Dessa parede daí, certo? E nós estamos aqui, ó. Lá está a placa lá atrás, né? Agora depende de você, da sua família, compartilhar, curtir, comentar e deixar só uma manifestação de incentivo de fé para que possa o coração de ferro possa se transformar em coração de carne. Eu sei que o coração mais duro que já existiu foi o de faraó. Eu sei que outro coração não é tão duro como o de faraó. Então, eu acredito que um falando, outro falando, outro comentando, compartilhando, ele vai ver que as pessoas dão importância a esse projeto, né? A igreja. Então, o povo gosta do pastor Marco, o povo quer que seja construído ali. Porque olha o tanto de gente que curtiu, olha o tanto de gente que compartilhou, olha o tanto de gente que está seguindo ele. Então, isso vai mostrar ao prefeito que a população quer. Então, eu conto com você. Que Deus abençoe, um forte abraço. E eu quero terminar aqui fazendo oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, estenda, Senhor, as Tuas mãos de misericórdia sobre este terreno qual foi consagrado para o louvor da Tua glória. Abençoa essa pessoa, meu Pai, que está ouvindo esta oração, que possamos fazer essa corrente de fé e de esperança. Amém. Que Deus abençoe.